Salve, pessoal! A decadência é uma causa extintiva da punibilidade. E ela só pode ocorrer nos crimes de ação penal de iniciativa privada e nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. A decadência é a perda do direito de oferecer a representação ou de oferecer a queixa na ação penal de iniciativa privada. E o prazo é o mesmo nas duas situações. Seis meses, cuidado, não é contado a partir da data do crime. São seis meses contado da data em que vem a saber quem é o autor do delito. Então, a vítima, uma vez que descobre a autoria do delito, ela tem seis meses para oferecer a queixa nos crimes de ação penal de iniciativa privada ou seis meses para oferecer a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Se assim não o fizer, nós teremos a decadência. E a decadência não se interrompe, não se suspende. Um grande abraço. Até a próxima dica.